Maria Rosário, muito obrigado por nos ter recebido aqui na Incubo Center e na Empreende. Foi um prazer, o evento correu muito bem. Gostaria de saber o que é que destaca mais neste evento, o que é que foi mais interessante. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença. Eu já o conhecia, é realmente uma pessoa extraordinária neste campo. Eu aprendi muito, estou sempre a aprender nestas áreas, até porque os meus conhecimentos não foram de base com a idade que tenho. Tenho mesmo que pedalar, digamos assim, nestas áreas. O que mais me interessou foi, de facto, a capacidade que tem em fazer a integração entre as várias redes sociais. Esta integração acho que é muito importante e que está dentro de uma área que eu gosto imenso, que é a comunicação integrada de marketing, neste caso a comunicação integrada de marketing digital. Acho que aí é importante porque a comunicação nesse âmbito tem que ser toda uniforme e não estar em conflito de pluralidade uma com a outra. E aí a integração através do Google foi, de facto, aquilo que mais me chamou a atenção, até porque são coisas mais novas e que eu vou, de facto, utilizar não só em termos empresariais, como na própria universidade e vou impulsionar tudo isso junto dos meus alunos, que são todos geralmente online e que estão sempre alerta para estas coisas, para estas questões. De certeza que logo à noite vamos ter uma visibilidade muito forte. Agradeço-lhe imenso, muito obrigada e espero que futuramente tenhamos mais possibilidade de fazer grandes parcerias empresariais e não só ao nível da educação, da universidade, etc. Legenda Adriana Zanotto